Fala galera, beleza? Chacalzeira na área trazendo para vocês mais um desafio diário E para ajudar você a concluir o seu desafio com muito mais facilidade Então fica ligado nesse vídeo do início ao fim que tem muita dica bacana aí Que vai te ajudar a completar rapidão o teu desafio E fazendo com que você embolse rapidão aí aquele urinho maroto aí no seu bolso Então gente, eu queria explicar o porquê que eu não gravei vídeo ontem aí Para quem não sabe eu sou de Curitiba, eu moro em Curitiba, tá? E vocês devem ter acompanhado aí na TV ou no rádio aí Que há dois dias atrás aí, ontem, ontem, às 4 horas da tarde Começou aí um ciclone aqui em Curitiba, gente E esse ciclone teve ventos aí fortes aí de mais de 100 km por hora Acabou que derrubou algumas árvores, alguns postes de luz E eu fiquei sem luz desde ontem, ontem, das 4, 4 e meia da tarde Até ontem, no finalzinho da tarde Então por esse motivo que eu não trouxe aí ontem os vídeos que eu costumo trazer para o canal, beleza? Então só uma explicaçãozinha rápida mesmo aí para vocês Então gente, vamos começar hoje com a localização da Naná Que está em Grizzlies West aqui, ó À esquerda de Anisburgo Então se precisar da Madame Nazar Você pode vir nesse xizinho branco aqui Embaixo do S aqui, do West aqui Que você vai estar encontrando a Madame Nazar Desafio diário de hoje Boleto Baio colhidos Aqui você vai ter que colher 5 pezinhos de Boleto Baio Gente, o Boleto você vai estar encontrando aqui em Valentine Nesses 3 pontos de referência vermelho Que eu deixei no mapa para vocês aqui, gente Olha só, então marca aí no teu mapa E vem comigo coletar aí o Boleto Baio O Boleto Baio é esse cogumelo laranja aqui, tá? Então aqui ele vai ter aí de 4 a 2 pezinhos aí Por localização Isso vai mudar muito, vai variar muito aí De jogador para jogador Às vezes na mesma seção aqui para mim tem 4 E se vir um amigo aqui Pode ser que tenha só 3 ou 2 Então muda de jogador para jogador Mas com essas 3 localizações Você vai conseguir fechar tranquilo e calmo aí O seu desafio aí Então ali tem, primeiro ponto tem 4 Aqui tem mais 4, olha só Então vou estar colhendo aqui Lembrando que o Boleto Baio você pode estar Tanto colhendo quanto comendo, tá? Então se não tiver espaço na bolsa Você pode comer ele aí Que vai contar para o desafio também E o terceiro ponto, gente Um pouquinho mais acima Aqui eu costumo colocar os 3 pontos aí Bem pertinhos um do outro aí Para ficar fácil de você fechar o desafio Caso você precise vir aqui, né? Se você encontrar lá, de repente fechar os 5 lá Nos 2 pontos Não precisa vir nesse terceiro aqui Então aqui, ó, você vai ter mais alguns Pezinhos de Boleto Baio Comeu ou colheu 5 Você já fecha esse desafio E já embolsa mais um Ourinho Maroto Fácil, fácil aí Corrida concluída em série de corridas Esse aqui basta você entrar em uma série de corridas, gente E ficar até o final Não precisa pegar ela do começo Entrou na corrida, ficou até o final É só ser para o modo livre Que você já conclui esse desafio Para quem não sabe entrar em corrida Setinha para a esquerda no teu controle aí, gente Clica aí na setinha para a esquerda Duas vezes para cima Vem aqui Início Rápido Entra aqui Início Rápido Clica em Início Rápido E aqui você vem na penúltima opção Série de corrida Entrou aqui, gente Participou até o final É só sair para o modo livre Que você já fechou esse desafio E já embolsou mais um Ourinho Maroto aí Fácil Inimigos não jogáveis Atropelados Esse daqui é a forma mais fácil de você fazer É pegar um NPC que esteja sozinho De carroça Ou a cavalo Laça ele Derruba no chão Solta o laço Espera ele levantar e ficar vermelho E aí você atropela ele com o seu cavalo Gente Essa é a maneira mais fácil de fazer Então vamos lá O NPC sozinho a cavalo Vou laçar ele aqui Lacei ele aqui Derrubei do cavalo Soltei o laço Vou esperar ele levantar e ficar vermelho Ficou vermelho ali Atropelo ele Fez isso cinco vezes, gente Você já conclui esse desafio E já embolsa Mais um Ourinho Maroto Fácil, fácil aí Jogadores mortos com rifle em conflitos Aqui você vai ter que entrar em um conflito Desde o lobby, tá gente? Desde essa tela aqui Se você entrar em um conflito Que já tenha começado Não vai contar Você vai estar matando aí jogadores Mas não vai contar Para contar tem que entrar Desde essa tela aqui Desde o lobby, beleza? Então entrando no conflito É só matar aí Três jogadores aí Com qualquer rifle Pode ser o rifle de ferrolho Pode ser o springfield Pode ser o antepragas Enfim, gente Qualquer rifle Matou três jogadores aí Você já fecha esse desafio E já embolsa Mais um Ourinho Maroto aí Fácil, fácil Quem não sabe entrar no conflito Setinha para a esquerda De novo aí No seu controle Duas vezes para cima Até chegar em início rápido Entra aqui em início rápido Gente, aqui você pode estar entrando Em série de controle Ou série de tiroteio Entra em qualquer um Desses dois conflitos É só matar três jogadores Com qualquer aí Rifle Que você já fecha esse desafio E já embolsa Mais um Ourinho Maroto Missões de modo livre Concluídas Aqui você vai ter que fazer Três missões de modo livre Que são essas bolinhas Laranjas Com bonequinho preto Com a mão para cima, gente Pode ser qualquer missão Qualquer bolinha dessa daqui Está em qualquer parte do mapa Então jogou aí, gente Fez três missões Aí dessa Três bolinhas Dessa em qualquer parte do mapa Qualquer bolinha Você já fecha esse desafio E já embolsa Um Ourinho Maroto Não tem aí Bolinha certa Qualquer uma delas Está valendo, tá, gente? Mobilhas esfoladas Aqui você tem que matar E esfolar Uma Mobilha Mobilha Você vai encontrar com facilidade No lago Oangila Aqui, gente Em Strombury Então aqui você tem Strombury Você pode estar pegando Em uma viagem rápida Para Strombury E vir aqui Nesse ponto vermelho Que eu marquei Aqui no lago Oangila Então em toda essa margem Aqui, gente Do lago Você vai estar encontrando A mobília Bem na beirada Então deixe o teu cavalo Na estrada Desça a pé E fique de olho No lago Para ver se aparece Uma Mobilha Que ele sempre vai estar Aqui nas margens Então estou chegando No oangila Vou deixar o cavalo Aqui e vou a pé Para não assustar Para ela não voar Porque se ela voar Em direção ao lago Você pode até conseguir matar Mas às vezes Você não consegue Pegar ela Porque ela cai muito Para frente lá do lago Muito no meio do lago Já tem uma ali Está vendo ali A mobília Aqui, ó Então eu vou matar ela aqui E agora Às vezes aparece aqui Também, tá? Nas margens ali Então se você chegar aqui E não estiver aqui Contorna o lago Para ver se encontra aí Matou, gente? É só esfolar a mobília Que você vai estar Concluindo esse desafio E embolsando Mais um urinho maroto Fácil Mas deixe o cavalo Na estrada E venha a pé aqui Para evitar De espantar ela aqui Beleza? Visitou uma loja Em Hoods Esse aqui é fácil, gente Basta você pegar Uma viagem rápida Para a Hoods aqui, ó Então, ou se estiver próximo Ela fica à esquerda Do mapa aqui E aqui em Hoods Você pode estar chegando Perto aí Do açougueiro Da barraca de açougueiro Ou pode estar entrando Aqui no armazém geral Ou ainda entrando Aqui no armeiro Beleza? Então eu cheguei aqui Peguei uma viagem rápida Para a Hoods Vou chegar aqui Na barraca da açougueira Para concluir esse desafio E embolsar aí Mais um urinho maroto Fácil Esse aqui é o mais fácil Acho que de hoje É esse aqui, beleza? Desafio de ofício Concluiu missões De contrabando De Monshine Esse aqui, gente Você pode estar indo Lá na sua cabana De Monshine E puxar as missões Lá pela MAG Ou se você encontrar E pelo mapa Aquelas blitz de Monshine Também encontram Esse desafio aqui É só fazer Três missões Três blitz Que você já conclui Esse desafio E já embolsa Mais um urinho Monshine vendido Com cinco minutos restantes Aqui você tem que fazer Uma venda de Monshine Em até cinco minutos Então entregou Uma carroça de Monshine Em até cinco minutos Você já fecha Esse desafio Serviu Monshine Para outros jogadores Em um bar Aqui você vai lá No seu bar de Monshine Ou no bar de Monshine De um amigo E vai servir Quatro copos de Monshine Para ele Fechando assim Esse desafio E embolsando Mais um urinho maroto Fácil, fácil Carcaças perfeitas Doadas ao Krips Aqui você vai ter que doar Seis carcaças Três estrelas Ao Krips Não importa o animal Doou seis carcaças Três estrelas Ao Krips Você já fecha Esse desafio E já embolsa Mais esse urinho maroto Distância percorrida Com a carroça De entrega Durante missão 15.838 metros Aqui você vai ter que fazer Uma venda distante Do seu acampamento E conduzir A sua carroça Por essa distância Não importa Se a sua carroça Tenha dez Ou cem produtos Conduziu a carroça Por 15.838 metros Você já mata Esse desafio E já embolsa Mais um urinho maroto Aí fácil Gente Reabastecimento Concluído com cinco minutos Restante Aqui você vai ter que fazer Um reabastecimento Do seu acampamento Ou do acampamento Do seu amigo Em até cinco minutos Fez um reabastecimento Em até cinco minutos Você já mata Mais esse desafio Embolsa Deixando assim Mais um urinho maroto Bebidas alcoólicas Antigas consumidas Aqui basta você Ir lá na sua coleção De bebidas antigas E beber Uma das suas Bebidas antigas Beber uma das suas Bebidas antigas Você já fecha esse desafio E já garante Mais um urinho Para o teu bolso Itens colecionáveis Encontrados com uma paz Esse aqui pode ser Moeda E ovos de pássaro Encontrados Pode ser o ovo de pato Gente Você consegue Estar pegando o mapa Comprando o mapa Com a Madame Nazária Indo atrás desses itens Aqui tá Ou pode estar utilizando O sitezinho maroto Do Jack Que tá aqui embaixo Desse vídeo Na descrição desse vídeo Pra estar encontrando Cinco ovos de pato Aí E três moedas Encontrou esses itens Aí você já fecha Esse desafio E já embolsa Mais esse urinho maroto Aí fácil fácil Alvos procurados Amarrados com laço reforçado Aqui você vai pegar O cartaz de procurado Vai atrás desse procurado Quando encontrar ele Vai laçar Amarrar e soltar ele Três vezes Com o seu laço reforçado Fez isso três vezes Você já vai estar Fechando esse desafio E embolsando aí Mais um urinho maroto Alvos procurados Eliminados com bolhadeira Aqui você vai puxar Um cartaz Com dois ou mais procurados Vai atrás dos procurados E quando encontrar É só jogar duas bolhadeiras Em dois alvos diferentes Pra fechar esse desafio E embolsar aí Mais um urinho Gente Usou os olhos de águia Para rastrear um alvo procurado Aqui você vai pegar Um cartaz de procurado Vai atrás do procurado Quando encontrar ele Tira uma flecha de rastro nele E usa o olho de águia Para rastrear ele aí Gente Fez isso três vezes Você já fecha esse desafio E já embolsa Mais um urinho maroto Esse aqui é um pouquinho Chateinho de fazer Mas dá pra fazer Tranquilo também Bom gente Quero agradecer de coração Por você ter assistido Esse vídeo do início ao fim Mais uma vez Quero me desculpar com vocês Por não ter postado Os vídeos ontem Mas é que não tinha como Sem energia elétrica E estava Está complicado E tipo assim Não tinha o que fazer mesmo Gente Esse ciclone aí Derrubou várias árvores Alguns posses também E eu fiquei sem energia Praticamente um dia inteiro Desde as quatro e meia De ontem Quatro, quatro e meia Até ontem É o finalzinho da tarde Então eu entrei No finalzinho da tarde Para estar fazendo Meus desafios aí E não tinha mais Como estar subindo os vídeos E já era muito tarde Já era quase seis horas Não tinha como Estar fazendo isso daí Então peço desculpas Mas é que realmente Não tinha o que fazer mesmo Aconteceu assim Ninguém esperava Aconteceu E cara Não tinha mesmo Beleza? Então gente Qualquer dúvida que você tenha Qualquer dica que você tenha Deixe aí nos comentários Muito obrigado Por você ter acompanhado Esse vídeo do início ao fim Muito obrigado pelo seu like Muito obrigado por estar indicando O canal aí para os seus amigos Um forte abraço a todos Aí fica todo mundo com Deus E bora lá jogar Red Dead Que o jogo tá bom demais Até o próximo vídeo do 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 vídeo e vídeo do 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 vídeo no vídeo do vídeo do vídeo vídeo do vídeo do vídeo do vídeo do vídeo do vídeo do vídeo e vídeo do vídeo ré do